A Academia Barretense de Cultura promoveu em sua sede a noite de autógrafos da acadêmica Flávia Corrêa da Cunha, titular da cadeira número 39 e autora da obra Poemas à Luz do Evangelho, que foi lançado na oportunidade. Toda a renda adquirida com a venda do livro será revertida a Bavim, que teve seu presidente e assistidos presentes no evento. O presidente da ABC, José Antônio Merenda, ressalta que uma programação extensa está sendo programada ao longo do ano. A ABC, que neste ano de 2016, está com uma programação extensa, estamos ainda no começo do ano e já fizemos várias atividades, como saraus, lançamento de livros, noite de autógrafos, enfim, palestras também, que é nosso carro-chefe, são as palestras, então é importantíssimo. E agora, daí para frente, nós teremos um ano ainda repleto de tantas novidades que a ABC vai lançar. A escritora Flávia Cunha residiu em Barretos e atuou como professora do ensino fundamental e atualmente mora na cidade de Jundiaí, mas não perdeu.